No pagode, no baile funk Ela desce rebolando com seu jeito instigante No pagode, no baile funk Ela desce rebolando com seu jeito instigante Jair da rocha lança, ela bebe e fica solta Solta, solta, solta A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Louca, 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 louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Ela gosta de fugir Papai e aça de manhã Ela bebe e fica alegre Essa é minha amiga Fran Ela gosta de fugir Papai e aça de manhã Ela bebe e fica alegre Essa é minha amiga Fran A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca É no pagode, no baile funk É pra aquela peste rebolando com seu jeito O estigante é no pagode, no baile funk É pra aquela peste rebolando com seu jeito O estigante xai da rocha louca Ela bebe e fica solta Solta, solta, solta A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Louca, 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 louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Louca, 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 louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca